É isso aí meus amigos, estou aqui com um grande vitraceiro, a Dex Vitraçaria, a AGU, meu amigo, aqui é uma das melhores vitraçarias do Pernambuco Procura essa fera breva aqui, caba bom, onex e eficiente E o que os melhores preços, né Dex? Chama, com certeza Bota furando? Bota